Tudo bem com você? Que bom que você está mais uma vez conosco aqui. Você separou um tempo aí com a sua família, na sua casa para estudar conosco. Mais um tema da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado porque você já está conosco há nove semanas. Exatamente, essa é a nona semana. Iniciamos aqui um novo estudo da lição do livro de Isaías. Que Deus abençoe você agora quando você for partilhar a palavra de Deus conosco. For estudar também durante essa semana. E que você tenha durante essa semana ao estudar o tema de Isaías, mais crescimento na palavra de Deus e mais proximidade com o próprio Deus. Antes de nós entrarmos no tema, eu não posso esquecer de lembrar você de ativar as notificações. Para que você nunca perca o momento em que o vídeo vai ao ar. Então siga as nossas redes sociais, as redes sociais aqui da Igreja do Unaspe, Engenheiro Coelho. Também as redes sociais do canal Adventistas Brasil. Que nós estamos nessa parceria da lição da Escola Sabatina esse trimestre. Também comente como você já tem feito em todas as lições. Coloque suas dúvidas, suas sugestões, enfim. Converse conosco, interaja conosco. Se está assistindo no YouTube, no Facebook, não importa. O importante para nós é saber que você está sendo beneficiado. Está gostando da temática e os conteúdos estão realmente abençoando sua vida. E para esta semana, este novo tema, que é o tema de número 9, Servir e Salvar. Eu tenho dois convidados aqui que já são conhecidos de vocês. Um é bem conhecido e o outro é muito conhecido de vocês, né? E eu vou começar aqui com aquele que é muito conhecido de vocês. Que é o pastor Hernani Júnior. Que apresentava este programa anteriormente aqui. O programa Lições da Escola Sabatina da Igreja do Unaspe. E o pastor Hernani Júnior, de forma, viu, pastor Dornelis, até passando uma responsabilidade. Me passou esse bastão. Eu sinto que não estou à altura, mas Deus vai capacitando. Pastor Hernani Júnior, seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, pastor Júlio. Pastor Vanderlei, privilégio estar aqui com vocês. E a gente tem que ir sempre melhorando as coisas, né, pastor? Então, chega uma hora que tem que melhorar e a gente resolveu passar essa responsabilidade para ficar melhor com o pastor Júlio, não é mesmo? Deus seja louvado. O pastor Hernani Júnior, você conhece, ele tem um programa também no final da sexta-feira, ali no horário do pôr do sol, chamado Estude Comigo. Você também pode acompanhar esse programa da lição da Escola Sabatina antes do sábado, ali todas as sextas no pôr do sol. E junto com o pastor Elias Brenha e o pastor Cláudio Omar Nascimento, eles cuidam do rebanho aqui da igreja do Unasco. Então, eu sou o ovelho, pastor Vanderlei Dornelis também. Nós somos ovelhas do pastor Hernani Júnior, né? Muito obrigado. Amém. E também conosco, voltando aqui, porque foi muito bom o dia em que ele esteve, as pessoas comentaram, está o pastor Vanderlei Dornelis, também bem conhecido por ser o coordenador da pós-graduação do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, né, pastor Hernani? Mas também por ser um autor com várias obras aí, principalmente na área de profecias e do livro do Apocalipse. Pastor Vanderlei Dornelis, obrigado por voltar aqui para compartilhar conosco os conhecimentos do livro de Isaías. Ok, pastor Júlio, pastor Hernani, é uma alegria poder prosseguir o nosso estudo de Isaías. Isaías é um profeta extremamente cativante no Antigo Testamento e é um dos profetas que abre o nosso olhar, né, para a eternidade. Amém. Nem todos os profetas tiveram essa visão, né, da terra restaurada, como nós temos no Apocalipse, mas temos aqui também Isaías. Então, que Deus nos dê a graça de crescer nesse conhecimento, né, nessa percepção da mensagem de Deus. Quero aproveitar e fazer aqui uma homenagem ao pastor Vanderlei, fui aluno dele, com muita alegria, e depois das suas aulas, a leitura da Bíblia nunca mais foi a mesma. Então, eu lhe agradeço muito, porque hoje estudar, compreender e ensinar está sendo melhor depois de ter passado também por suas aulas. E eu muito obrigado. Deus seja louvado. Pastor Vanderlei, né, pastor Vanderlei Dornelis. Eu já mencionei aqui que depois que me formei, ainda fiquei mais um ano assistindo Apocalipse na classe do pastor Dornelis, quando ele tinha recém voltado para ter, assim, é sempre bom você ter várias visões de um mesmo tema e foi muito bom também estar ali. Pastor Vanderlei, pode começar com uma oração nesse momento para a gente entrar na temática? Pois não, oramos. Nosso Deus e amado Pai, nós louvamos o teu nome pelo grande privilégio que nos dás de recebermos a tua palavra. Nós te louvamos porque, através das escrituras, é a tua própria voz que fala a nós, é o teu povo, o povo da esperança, o povo da aliança, que aguarda o estabelecimento do teu reino e a volta de Jesus. É o Pai, eu prosseguimos nosso estudo de Isaías, pedimos que nos dês compreensão, discernimento, sabedoria, para não somente entendermos, compreendermos, mas vivermos segundo esta palavra. No nome de Cristo é que nós oramos, amém. Amém. E você que está em casa, como já é de costume, você sabe, nós lemos juntos aqui o nosso verso para memorizar. E o verso para memorizar do tema desta semana, lição número 9, título Servir e Salvar, está lá em Isaías, capítulo 42, verso 1. Certamente você está visualizando agora aí na sua tela, Isaías 42, 1. Leia comigo, acompanhe na sua Bíblia, diz assim. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. O livro de Isaías, queridos amigos, irmãos, membros desta igreja ou de outra denominação que nos acompanha, ou você que simplesmente gosta do nosso canal e acompanha a lição, o livro de Isaías apresenta aqui entre as suas principais temáticas, a temática do servo, né? Ele fala de um servo aqui bem especial e nós vamos entrar nessa temática do servo e do serviço como um todo na vida do cristão nesta semana. E eu quero começar aqui falando desta temática com o pastor Vanderlei Dornelis. Semana passada, pastor, nós focamos em Isaías 40, né? As mensagens que ali tinha na questão do consolo para o povo de Deus. Mas esse consolo acontece também através do servo de Deus. E aí nós vamos falar um pouco disso aqui durante a lição dessa semana. Mas eu começo lhe perguntando uma coisa bem interessante. Quando nós lemos Isaías 41, principalmente no verso 8, quem é apresentado como servo de Deus? A nação de Israel. O seu povo escolhido é colocado como o seu servo, né? A nação que é serva de Deus. Agora, quando nós vamos para Isaías 42, 1, um outro servo é apresentado. Quem é ele e, afinal, ele é o servo, a nação? Como nós podemos entender dois capítulos diferentes apontando mais de um servo de Deus aqui nesse contexto? Muito bem, pastor Júlio. Então, Isaías, a partir do capítulo 40, né? Até o 53, principalmente, tem a figura do servo, né? Como sua figura principal. Podemos até dizer que é o conceito do servo, né? Sendo que três servos principais são retratados nestas visões dadas aqui numa linguagem poética, né? Como o pastor Mili destacou outro dia, aí mais atrás. Então, o título da lição, servir e salvar, tem tudo a ver com o servo. Porque o servo de Deus é aquele que serve e é aquele que vive para salvar. Como Jesus disse, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate. Então, veja, todo o trabalho de Cristo, né? Consiste em servir, em atender, em prover com a finalidade de salvar. Então, é interessante entrar em Isaías 41 e prosseguir até o capítulo 53, né? Com essa ideia em mente. Então, esses capítulos tratam, basicamente, com o conceito do servo, a partir de três entidades principais. Então, você mencionou duas. Primeiro, Israel, né? Porque o capítulo é muito, o capítulo 41, bem claro nisso, né? O verso 8, né? Diz, mas tu, ó Jacó, servo meu. Então, olha, meu servo, né? Tu, ó Jacó, quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Então, é interessante que, no capítulo 41 ainda, veja, no versículo 2, né? Diz assim, quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações lhe submetam? Então, veja aqui, é curioso porque a gente tem, então, a figura de Israel, né? Como servo, e é uma mensagem dada a Israel no contexto do exílio, né? Como nós já falamos aqui. Então, Isaías é um profeta que vive no contexto do exílio de Israel, e depois, um pouco mais de 80 anos, né? Do ministério dele, vem o exílio de, o cativeiro de Judá. Então, os dois reinos do povo de Deus estão sendo entregues em cativeiro, né? E essas mensagens do servo, todas elas têm a ver com esse período. Porque Israel está sendo levado em cativeiro porque ele não foi um servo fiel. Ele não cumpriu, né? A missão, o propósito que Deus lhe havia reservado. Ciro, né? É levantado como um servo, como uma espécie de messias, para livrar Israel do cativeiro. Mas é uma libertação, basicamente política, né? É sociopolítica. E a libertação maior, espiritual, né? A libertação de salvação depende do outro servo, que agora é o Messias, né? Então, aqui nós já temos alguns lampejos do Messias, né? Nesses capítulos, mas depois, de forma bem clara, no capítulo 53. Então, é interessante que a gente tenha Israel, inicialmente, como servo, né? Aquele que tem a palavra de Deus, né? Então, Deus manifestou a sua vontade, o seu caminho, o seu plano de salvação. E Israel, como servo de Deus, é depositário, né? Desta palavra e é também incumbido, né? Como nação, de propagar, de difundir esta palavra para outras nações. Então, esse é o primeiro servo. É interessante que no capítulo 48, né? No versículo 20, aí temos uma afirmação bem clara, né? Em relação ao papel deste servo, de Israel como esse servo. Porque é um apelo, né? Ele diz assim, Saí da Babilônia, fugide entre os caldeus, e anunciai isto com voz de júbilo. Proclamai-o e levai-o até o fim da terra. Dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Então, veja aqui, nós temos o apelo de Deus para Israel no contexto do cativeiro. Ele vai ser levado em cativeiro, mas ele vai sair de Babilônia. Agora, o apelo aqui retrata a Babilônia como uma condição de pecado. Uma condição de degradação. Não mais uma nação, mas uma condição. Não só a nação, mas a condição de Israel. Uma vez que Israel está na condição de Babilônia, de idolatria principalmente, né? Aí ele entrega a Babilônia, porque ele já está pertencendo a ela. E aí o apelo, então, que o capítulo 41 traz, né? Esse servo é que ele tem de sair de Babilônia. Para fazer o quê? Para anunciar, para proclamar, né? A mensagem, a palavra da qual ele é depositado. Então, esse é o primeiro servo aí, né? Mas você se referiu também, né? Ao segundo servo, porque depois tem o capítulo 42, né? Aí nós já não temos mais a figura de Israel, mas daquele que virá para livrar Israel, né? Eis aqui o meu servo a quem sustento. O meu escolhido, 42 verso 1, né? A quem a minha alma, em quem a minha alma se comprasse. Coloquei sobre ele o meu espírito. E ele promulgará o direito para os gentios. Então, veja aqui, é interessante perceber esta expectativa, né? Que Deus tem acerca do líder político, sabe? Do líder da nação ou das nações, né? Porque Nabucodonosor exerce esse papel, né? E Deus fala com ele, sabe? Através de Daniel, né? Tentando fazer com que Nabucodonosor também promulgasse o direito, né? Também recebesse o espírito, sabe? E aí Daniel fala para ele, olha, o Deus dos céus é que deu esse sonho para você, né? Você é a cabeça de ouro. Mas aquilo não entra muito bem na cabeça de Nabucodonosor. E Israel permanece servo de Babilônia. Até Círio se levantar. E aí Círio, então, vem e promulga a justiça, o juízo, né? E ele tem a unção do espírito de Deus. Então, não é curioso perceber que Deus tem uma expectativa acerca do presidente desse país, né? Do Brasil, sabe? Do presidente dos Estados Unidos, dos líderes da humanidade, né? Eles foram colocados aí, foram permitidos, né? Para promulgar a justiça. Para fazer a justiça. E quando eles fracassam nesse papel, eles contraem uma grande dívida diante de Deus. A Babilônia depois é entregue, né? Nas mãos de Círio. E Círio é um rei ungido. Olha só. E ele conhece a Deus através de Daniel, inclusive. Através das profecias de Isaías, ele viu que o nome dele estava anunciado já antes de ele nascer. Só 150 anos antes, né, Bustu? 150 anos antes. Então, veja, que coisa espetacular, né? O profeta, que viveu aí pelo ano 735 até 680, mais ou menos, foi o ministério dele, né? Uns 40, 60 anos aí. Então, ele deu o nome do líder do império que iria libertar o povo de Israel, Círio, né? E ele fala, o Espírito do Senhor vai estar sobre ele. Era um rei pagão, mas ele se impressionou com tudo que ocorreu, com a conquista que ele fez, a maneira como a Babilônia veio para a mão dele e ele reconheceu o Deus do céu. Tremendo, realmente. São dois servos, Israel e Círio. Pastor Hernani, esse servo aqui, que é apresentado como o segundo servo, inicialmente ele aparece de forma anônima. A lição aqui de segunda vem nos trazendo isso, né? Que ele aparece de forma anônima. Esse servo teria alguma ligação com aquele rebento, aquela raiz de Gessé que nós lemos lá atrás em Isaías 11? E será que esse servo anônimo é possível ser identificado agora no Novo Testamento, né? Apresentando a justiça, promulgando justiça? Como que a gente identifica esse servo anônimo? Eu gosto muito desse livro de Isaías e de toda a Bíblia em geral, porque ela vai trabalhando sempre num crescendo, né? Então, ela não apresenta todas as informações de uma vez só. Deus vai apresentando ao profeta de forma gradativa e contínua. Deus é pedagógico, né? É, ele vai trabalhando isso de acordo com a forma que podemos entender. Existem pessoas que gostam muito de quebra-cabeças. Então, Deus não dá o quebra-cabeça de uma vez, ele vai dando as pecinhas para a gente. Aos poucos, né? E a gente vai montando e conforme vai montando, a imagem vai sendo formada, não é mesmo? Então, lá em Isaías, capítulo 11, esse servo não é anônimo, não é mesmo? Ele fala, ó, é o rebento de Davi. Só que em Isaías, Davi já passou há muito tempo. Então, não pode ser Davi. Aqui, sim, é uma indicação para aquele que teria um reino semelhante ao de Davi. E a sua semelhança é em promulgar a justiça, reunir as doze tribos, trazer ali a salvação, levar a mensagem de salvação a esse povo, lutar por esse povo, depender de Deus, que são ali as vigas que formam o caráter de Davi. E aqui é uma referência a Cristo, que assim como Davi reuniu as doze tribos, pregou a todas elas, trouxe a justiça, o juízo, tudo isso. E é interessante que parece aqui, né, que Deus está dando para Isaías algumas coisas que ele prevê do futuro. Quando, na verdade, Deus não prevê. Ele causa aquilo que ele diz que vai causar. E isso tem sua base no último verso do capítulo doze, do último verso, não. No capítulo doze, no verso vinte e um, quando diz que tudo que Jesus fez, se referindo às curas que ele fez naquele momento, era para que se cumprisse a profecia que está em Isaías, capítulo quarenta e dois. Então, o próprio Mateus interpreta que o que Jesus fez foi para cumprir a profecia. Então, nós encontramos Jesus causando aquilo que ele disse que ia fazer, causando aquilo que ele prometeu que aconteceria. Portanto, esse servo anônimo, ele não é anônimo, porque nós não podemos interpretá-lo apenas pelo capítulo quarenta e dois. A luz do Novo Testamento, ele se revela. Isso, mas ele vem apresentado desde o início da Bíblia, desde o início do livro de Isaías. Esse servo que é o Cristo, do qual devemos estudar a sua vida e perceber que ele causou, ele realizou tudo o que foi prometido a respeito dele. Muito bem, pastor Hernani, muito bom. Então, juntando agora, pastor Vanderlei, com o que o pastor Hernani falou. Pastor Vanderlei Dornelis, é possível dizer então, de modo assim mais didático, que nós somos servos de Deus, o povo de Deus, cada elemento do povo de Deus é servo de Deus, mas Deus instituiu uma nação como serva, né? A nação de Israel. Pastor Hernani apresentou aqui, já no futuro, de forma mais ampla, a pessoa de Cristo como sendo esse servo apresentado em quarenta e dois, mas o senhor antes trouxe a ideia de Ciro como ungido de Deus, e aqui é claramente apresentado Deus, chamando Ciro de ser ungido. Então, é possível dizer que este segundo servo, que é inicialmente apresentado como sendo Ciro, ele tipifica o servo maior que é a pessoa de Cristo? Ou seja, nós temos um Messias aqui, persa, é isso que a lição vem falando, como que a gente casa essa ideia de Ciro como ungido de Deus, como servo de Deus, mas tipificando a Cristo em algum aspecto? É possível fazer essa relação? Sim, perfeitamente, pastor Júlio, porque, como eu disse, Deus tem uma expectativa acerca da pessoa que exerce o poder, e a expectativa é que ele cumpra o seu dever como servo de Deus. Isso ao longo de toda a história, do passado e hoje também. Veja que Paulo diz que é Deus quem estabelece as autoridades. Romanos 13. Agora, interessante, porque aí nesse contexto, o Messias é apresentado como o rebento de Jessé, é um sucessor na dinastia de Davi, não é? Pois é. Veja, Davi é um rei, então, da mesma maneira que o Messias se assenta como rei, e ele é rei, é profeta e sacerdote, não é? Então, os reis podem também exercer um papel que contribua para a libertação, para a salvação, para a promulgação da justiça, não é? Quando eles agem assim, eles cumprem o papel deles e permitem as pessoas visualizarem o reinado do Messias. E veja, no caso, vamos pensar, no caso do Egito, quando José foi para o Egito, José se tornou governador do Egito, aí o Egito foi esclarecido acerca dos acontecimentos futuros, pelo sonho, fartura e fome, e então José administrou toda aquela situação e começou, então, a dar alimento para os famintos, não é? E aí o Egito salvou toda a região em volta. Sim. E através do papel dos líderes que estavam colocados lá. Então, Deus estava abençoando, e o Egito se tornou, então, um lugar de sobrevivência. Perfeito. Depois o Egito persegue Israel. Quando pensamos no caso da Pérsia, então a Pérsia tomou a Babilônia e liberou os judeus, emancipou os judeus. Então, aí o rei, Pérsia colocado aí, exerce uma função que permite visualizar o papel do Messias. Então, o Messias é aquele que provê pão, como o farol no Egito na ocasião. O Messias é aquele que traz a liberdade, como Ciro, aí nessa circunstância. A justiça. A justiça, não é? Então, quando Salomão exerceu os primeiros anos de seu reinado, e ele era justo, era sábio, não é? Então, as pessoas podiam visualizar, na pessoa dele, o reinado do Messias. Porque ali estava uma, vamos dizer assim, uma antecipação da qualidade do reinado do Messias, não é? Então, é possível ver Ciro a partir dessa perspectiva, exatamente por causa desta ideia, não é? Então, Deus tem uma expectativa acerca do líder. E as pessoas podem ver a Cristo através do líder, não é? E Ciro é apresentado aqui dessa forma, não é? Veja, é dado o nome dele. Olha o capítulo 44, não é? Verso 28. Digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Depois do capítulo 45, verso 1, assim diz o Senhor, ao seu ungido a Ciro, a quem toma pela mão direita. Veja, tomar pela mão direita é uma expressão bem típica na Bíblia. É de dar segurança, de conduzir, não é? E aí vem aquela questão da divisão do profeta Isaías em dois volumes, que é uma coisa que nós não entendemos dessa forma. Porque quando, a partir do capítulo 41, aí começa uma outra ênfase, né, Isaías, e vê o nome de Ciro, 150 anos antes de Ciro existir, aí as pessoas chegam aqui e dizem, ah, mas essa parte de Isaías deve ter sido escrita depois de Ciro. E aí a pessoa disse que era parte do livro de Isaías para parecer uma profecia. Eles chamam de Deutero Isaías, não é, pastor? É, o chamado Deutero Isaías. O segundo Isaías, não é? No entanto, né, você pega a septuaria, a tradução para o grego, né, do segundo século antes de Cristo, ela não dá nenhuma... Margem. Nenhuma margem para essa interpretação, de que há dois autores aqui, né. Quando os manuscritos do Bar Morto foram descobertos, o de Isaías, né, também é do segundo século, o mais antigo, né, ele não apresenta nenhuma identidade para um novo Isaías, ou um segundo profeta, né, dentro desse volume. E aí nós vemos, então, a capacidade, a visão profética que consegue antecipar o acontecimento, inclusive dando o nome, né. Só o profeta, iluminado por Deus, pode fazer isso, né. É verdade, é tremendo aqui. Você que nos assiste, você veja, Deus, 150 anos antes da existência de Ciro, já disse, eu vou invadir o reino de Babilônia, e eu vou dizer até por quem isso vai acontecer. E Deus foi mais longe, né, pastor? Ele disse a forma também, pastor Hernani, a forma como ia acontecer. Então, nós podemos crer que não existe um deutero Isaías, e alguns até dizem que existe um terceiro, um trito Isaías, não. A partir de descobertas da arqueologia e de estudos da própria palavra de Deus, você pode ter a crença de que existe apenas um autor para este livro, que é o próprio Isaías. Deixa eu só cumprimentar um ponto breve, pastor Júlio. Por favor. Veja, esse paralelismo entre Ciro e o Messias, aqui em Isaías 44 e 45, pode ser estabelecido em três pontos principais. Ciro é um libertador da servidão, né? Então, Israel estava servo de Nabucodonosor, ou de Belsazar, o último rei babilônico, né? Então, Ciro os liberta dessa servidão. E Jesus é aquele que nos liberta da servidão do pecado. Amém. Em segundo lugar, Ciro promoveu a redificação do templo de Jerusalém, né? E aí vejo que Jesus fala assim, eu vou destruir esse templo em três dias e vou redificá-lo, né? E depois que chegamos em Apocalipse, aí você tem o templo da Nova Jerusalém edificado e o trono do Cordeiro está aí. Então, esse é o segundo ponto, né? A redificação do templo. E o terceiro é a restauração da nação. Então, Ciro dá a Israel, né? O direito, a liberdade de ter uma lei própria, de governar e legislar a partir desta lei, de ter uma jurisprudência própria, independente da peste, né? E isso, então, permite a Israel ser uma nação outra vez. E Jesus constitui seu povo, né? Como a nação escolhida, como diz Pedro, né? 2, verso 8, 8 e 9. Então, vós sois sacerdócio real, nação eleita, né? Então, o povo de Deus é feito uma nação e essa nação herda, então, o novo céu e a nova terra pela virtude, né? Do trabalho do Messias. Então, de três formas, ele prefigura o ministério de Cristo, né? E o trabalho de Cristo no plano da salvação. Muito bom, pastor Dornelis. Excelente essa relação, né? Histórica de Ciro com Cristo. Quantos elementos ricos nós temos? Pastor Eliane, agora, mudando um pouquinho o foco aqui, na nossa lição de quarta-feira, vem apresentando uma relação entre aqueles hebreus que haviam, agora, estavam vivendo após a derrota de Judá por Babilônia, né? E é dito aqui que eles se apegavam a uma promessa de Levítico. Lá no capítulo 26, versos 40 a 45, havia aqui uma esperança que mantinha o coração daqueles hebreus, a chama da esperança acesa. Se você me permite, lendo aqui, por exemplo, Levítico 26, 40, diz assim, Mas se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo. E aí ele vem fazendo uma série de promessas, ou seja, aqui havia promessas que seriam dadas a eles, se eles confessassem os seus pecados, mas os pecados também daqueles que antecederam a eles. A pergunta é, aqui dentro desse contexto, como que essa esperança de libertação, de consolo, como nós já falamos na lição da semana passada, ela pode ser aplicada à nossa vida hoje? Que princípios espirituais nós podemos tirar daqui? Olha, pastor Júlio, pastor Vanderlei, nós percebemos aqui que, no verso 40, que a esperança é condicional. Perfeito. Ela exige uma condicionalidade. Então, como o povo poderia ter esperança que não ficariam na Babilônia para sempre? E como nós podemos ter esperança, que mesmo pecando, Deus ainda terá misericórdia de nós, não é isso? Então, aqui nós encontramos uma condição, porque ele fala, se vocês confessarem suas iniquidades. Então, o primeiro ponto é a confissão. Eu preciso entender o que eu fiz de errado. E para isso, é necessária uma reflexão dos meus atos pessoais em conflito com o que Deus disse. Então, Deus fala, eu preciso saber o que Deus disse para entender que eu estou errado e confessar o meu erro. Outro ponto que eu notei aqui é o seguinte, confessar que eu estou cometendo os mesmos erros que já foram cometidos. Isso exige uma também reflexão e estudo sobre a vida e o histórico dos meus antepassados. Então, exige um conhecimento histórico de onde eu estou vindo. Não é uma decisão que ela é no nada, é a partir de hoje, não. Eu preciso aprender com os erros dos outros também. E isso me remete aqui a Daniel, que quando Belsazar traz lá os capítulos 5, Daniel traz os utensílios, que Daniel é chamado, que tem a escritura na parede. Daniel fala assim, olha, você sabe muito bem tudo o que seu pai Nabucodonosor fez. Você não era ignorante a esse respeito e você repetiu a mesma coisa. Então, nós encontramos Belsazar sendo julgado não apenas pelo que ele fez, mas pelo conhecimento do erro que ele cometeu. Outro ponto também que me chama a atenção aqui é a questão de humilhar o coração incircunciso. Me refiro ao verso 41 do capítulo 26. Então, um coração não convertido. A exigência para uma esperança é converter o coração. Converter o coração ao Senhor. E a parte que mais me tocou, sabe, pastor Wanderlei, pastor Júlio, você que nos acompanha, foi aqui no finalzinho do verso 41, que fala assim, olha, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo de sua iniquidade. Então, não é apenas confessar, não é apenas se arrepender, não é apenas conhecer. É aceitar o castigo que você está sofrendo. Eu acho que essa é a pior parte, né? É você falar com a mãe assim, bate que eu sei que eu estou errado. Eu aceito o castigo, eu aceito sofrer esse dano, eu aceito isso, porque eu entendo que é Deus me corrigindo. Hoje, nós vivemos uma vida de rebelião contra Deus, e boa parte dos arrependimentos não são pela dor que causei ao coração de Deus, mas pelo medo que a justiça de Deus causará em mim, a dor causará em mim. E aqui nós vemos que um dos pontos para a esperança de saber que Deus, Ele nunca se esquece da gente, é aceitar o castigo recebido, sabe? E eu acho que essa é uma parte muito difícil. E eu quero ir encerrando já as minhas palavras com o verso 44, que diz assim, Então, por mais que caiamos em pecado, estejamos, quem sabe, aí num charco de lodo, envolvidos em nossos vícios, Deus nunca se esquece da gente. Ele sempre está ali na expectativa do reconhecimento do que eu fiz de errado, e de saber que Ele vai me estender a sua mão direita, mas com a salvação vem a correção. E a correção não é para o meu sofrimento, é para a minha aprendizagem. Então, ser salvo por Deus é aceitar que está errado? Ser salvo por Deus é reconhecer que eu estou cometendo erros já conhecidos pelos meus antepassados, é humilhar o coração diante de Deus, é converter-me, é aceitar a correção, pegar na mão de Deus e seguir o caminho, permitindo que Ele guie. Você que está nos ouvindo agora, mediante o que foi dito aqui pelo pastor Dornérez e o pastor Hernani, nós podemos perfeitamente entender que quando Ciro é levantado como um tipo de Cristo, como Messias, por Deus para livrar o seu povo de Babilônia, Ele agora está sendo apresentado como um tipo de Cristo que no futuro nos livrará de nossos pecados. Mas Deus não quer somente, como o pastor Hernani falou, nos livrar no futuro de nossos pecados ou da presença do pecado. Deus quer hoje em nossos dias que nós convertamos o coração a Ele. Como diz um professor que já esteve aqui conosco em uma sala de aula, Deus nos salva com sua graça, mas não quer que nós continuemos vivendo na desgraça. Portanto, ser salvo por Deus é ter sim uma vida plena na eternidade com Cristo, mas também é ter uma vida melhor hoje, é converter o coração a Ele hoje, é reconhecer os nossos erros hoje. E, pastor Hernani, você disse algo que é muito interessante. Eu lembrei de um ditado, pastor Dornelis, que diz assim, aprenda com os erros dos outros, porque você nunca terá tempo de cometer todos os erros. E aí o pastor Hernani trouxe isso à tona, mas é impressionante, pastor Hernani, como nós, como cristãos, parece que quanto mais conhecemos da Bíblia, mais erros que já foram cometidos no passado, nós cometemos hoje. Por exemplo, o povo de Israel no deserto não tinham exemplos negativos como nós temos a eles hoje. E nós nos rebelamos contra Deus da mesma forma, não é? Portanto, isso é o ponto que você tocou, é muito importante. Pastor Júlio, bem rapidamente. Fique à vontade, temos tempo. Eu estou fazendo, essa é a minha percepção. Infelizmente, hoje nós estudamos muito mais a Bíblia para ensinar do que para aprender. É verdade. E com isso, nós não refletimos sobre a nossa vida para estudar. Nós refletimos sobre a vida alheia para estudar. E isso tem levado muitas pessoas a ter uma fé fria e em seu coração tem um tribunal ao invés de um hospital. e acabamos não entendendo. Porque nós estamos sempre olhando para os erros do outro para estudar. O motivador é o que estão fazendo de errado. E hoje eu escutei muitas pessoas chegando e falando pastor, a igreja, pastor, o fulano, não importa o que está acontecendo com a igreja ou com a vida do outro. O que importa é o que está acontecendo na minha vida. Eu preciso estudar a Bíblia para eu aprender, para eu ter comunhão e não para apenas ensinar, julgar, pregar e dar lições na vida do outro. Pastor Hernandes, você destacou um ponto importantíssimo. Estudamos a Bíblia para ensinar, não para aprender. Agora é possível ensinar sem aprender primeiro? Será que é possível? E a gente pode até tentar fazer isso e pode até fazer teoricamente. Mas a palavra de Deus não é uma teoria. Ela tem de ser experimentada, vivida. É verdade. Então, Jesus fala, antes de você tirar a trave, o bagueiro no olho do teu próximo, o cisco, tira a trave do teu olho. Então, primeiro nós temos de buscar para nós, aplicar para a nossa própria vida e aprender nós mesmos, para depois a gente pensar em ensinar através do testemunho. Vejo, pastor Vanderlei, que nós compartilhamos muito mais de um conhecimento do que ensinamos a escritura. Compartilhar do conhecimento estudado se torna muito mais coerente do que simplesmente ensinar uma profecia. Às vezes eu até chego a pensar, pastor Júlio, pastor Hernandes, que nós sabemos muito mais do que precisamos. Cinco. O mundo está cheio de saber, cheio de dados, de informação. Nós temos muito mais informação do que precisamos. Agora, o que precisamos? Fazer o uso apropriado daquilo que sabemos. E se a pessoa sabe pouco, mas aplica bem esse pouco, isso é suficiente para ela. Então, nós estávamos conversando com os professores esta semana, pensando sobre essa questão de universidade, pesquisa, publicação. Olha, o mundo está abarrotado de conhecimento. De livros. Nunca teve tanto livro, tanta publicação, tanta pesquisa, tanta descoberta. e as pessoas estão ainda assim, padecendo. É verdade. Porque elas não estão experimentando o conhecimento de forma prática, para benefício delas. É o médico que fuma. Veja, o conhecimento dele acerca da saúde não o levou a viver melhor. É verdade. E bebe. O professor que não aprende estuda só para ensinar, mas ele próprio não aprende. Então, veja a contradição. Então, nós temos de lidar com o conhecimento, como a Bíblia ensina para nós. É um conhecimento experimental, é prático. É para afetar a nossa vida dentro de casa, na maneira de comer, de se alimentar, de se vestir, de trabalhar, de nos relacionarmos. Então, esse é o propósito da palavra de Deus. Ensinar o leitor dessa palavra a viver melhor. E uma vez que ele vive assim, aí ele pode transmitir, pode ensinar pelo seu testemunho, pelo seu exemplo a outros. Eu posso dar só um recadinho, pessoal? Claro, pastor. Fique à vontade. Quero falar para você, meu querido amigo, que de repente é um líder de uma igreja menor, quem sabe que é essa igreja aqui do NASP, e está acostumado a ir pregar levando a Bíblia, os livros de Ellen White, levando o manual da igreja, e ali no púlpito acha que é o juiz a julgar os atos da igreja, porque está escrito assim, porque está escrito assado. Sabe, meu querido amigo, essa não é a melhor forma. A melhor forma não é mostrar o conhecimento que você tem, a melhor forma é praticar o conhecimento e compartilhar com as pessoas das bênçãos que Deus tem registrado na sua palavra. Então, não use o púlpito da sua igreja para mostrar que você sabe, ou mesmo para acusar as pessoas. Nós temos que acusar o pecado e não os pecadores. Nós precisamos ensinar, compartilhar o que estamos aprendendo, mais do que querer demonstrar que sabemos quando a nossa vida mostra que a prática não é real em nós. E como é que você vai compartilhar uma coisa que não serve nem para você? Então, pense nisso. Esses dias, Pastor Dornelis, eu conversava com um aluno ali no Centro White, que é onde eu trabalho, aqui no Unaspe, no Centro de Pesquisas Ellen White, e eu, na sua fala, eu me lembrei de algo, disse para ele, olha, a gente precisa hoje parar de acreditar que precisa saber tudo, quando na verdade a Bíblia vem nos mostrar exatamente o contrário. Tem coisas que Deus não quer que eu aprenda porque ela não foi revelada. Então, eu estudo, eu faço o meu melhor, mas há coisas que a resposta só virá na eternidade, há coisas que Deus não achou prudente revelar a nós, né? Então, achei interessante essa sua fala, né? A gente sabe, às vezes, bem mais do que precisa para ser feliz e abençoar o outro. Mas, Pastor Dornelis, agora entrando nas perguntas aqui do tema de quinta, talvez, e já usando uma frase que o Senhor também falou disso, o exemplo, não é a melhor maneira de ensinar, é a única. Essa frase diz, nós não temos um exemplo maior do que o servo apresentado aqui, que já ficou claro para nós, que é a pessoa de Jesus Cristo. Os servos de Isaías 49, de 1 a 12, ele claramente é a pessoa de Cristo. Minha pergunta para o Senhor, se o servo aqui é o próprio Messias, por que Deus o chama de Israel lá em 49 e 3 e nos capítulos, no capítulo 49, versos 4 e 7, um novo elemento é apresentado. Que elemento é esse? Muito bem. Sim, Pastor Julio, então veja que no capítulo 41, a gente tem a fala de Deus a Israel, né? Perfeito. 41, verso 8. Mas tu, ó Israel, meu servo, a quem elegi, descendente de Abraão e tomei desde as extremidades da terra. Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Veja, por que Deus estaria falando isso para Israel se Israel, né, fosse o servo aqui do 49, que diz assim, o Senhor me chamou desde meu nascimento. Olha, se Deus está dizendo eu te escolhi, eu não te rejeitei, né, eu te salvei, eu fiz isso, né, porque Israel está inseguro da sua eleição por parte de Deus. E no contexto do cativeiro, as pessoas sentiram isto, né, Deus nos abandonou, Ele não nos ama, não está conosco. Se esteve, não está mais, né? Então, Deus fala para dar segurança a eles, de que Ele os escolheu. É um reforço. Agora, no 49, a linguagem é diferente, né, porque o capítulo começa assim, ouvi terras do mar, vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde meu nascimento. Então, aqui agora tem um personagem e aí o profeta escreve colocando a palavra na boca do personagem, né? E o personagem está dizendo que o Senhor o escolheu. Então, Israel está duvidando que é escolhido de Deus. Esse que fala aqui, portanto, não é Israel que sabe que Deus o escolheu. E aí o verso 3 diz, Tu és o meu servo, és Israel, por isso e por quem eu hei de ser glorificado. Veja, então, enquanto Israel está em idolatria, o povo de Israel, este servo aqui, que é Israel também, glorifica a Deus. Então, são duas entidades diferentes, né? Porém, chamadas do mesmo nome. Porque, então, este servo, né, que fará tudo que apraz a Deus, será glorificado, né? Deus será glorificado nele. O verso 5 diz, para que torne a trazer Jacó e para remir Israel. Veja, agora Israel vai remir Israel. Então, este Israel aqui é outro, né? O servo, colocado aqui, esse servo que glorifica Deus, que sabe que foi escolhido, né? Que está seguro da sua eleição, da sua missão. Esse que cumpre tudo que apraz a Deus, né? E que vai remir Israel, é alguém que também luta com Deus. Por isso, é chamado de Israel. Então, é interessante que aqui, ele diz, tu és meu servo, és Israel. Ele não diz, é o próprio povo de Israel, né? Perfeito. Ele diz, és Israel. Aí vem o conceito de Israel, né? Como Jacó. Jacó é Jacó, mas ele se torna Israel, ou seja, ele assume, né, um perfil, uma identidade a partir de uma experiência que ele tem. Ele é aquele que luta com Deus e prevalece. Perfeito. Veja, amigo, que a Bíblia não está dizendo que Jacó luta contra Deus e prevalece, mas que ele luta com Deus e com Deus prevalece, né? Contra o pecado, contra os opositores, contra as tentações, né? E aí, o Messias, né, Jesus, está claramente colocado aqui, porque a gente pode se lembrar, por exemplo, do Getseman, né? Em que ele luta, né, ferrenhamente com Deus e prevalece, né? É um momento difícil, duro, ele luta com Deus ao longo do seu ministério, mas especialmente no jardim do Getsemane, né? É verdade. Em que a angústia está sobre o coração dele, mas ele permanece, né? Então, a experiência de Jacó no Val do Jaboque, né, ilustra muito bem a experiência de Cristo no Getsemane. São duas lutas, duas batalhas, né, em que o servo de Deus luta com Deus e com Deus e por causa de Deus permanece. E daí, não resta dúvida da identidade do Messias no capítulo 49, né, porque diz assim, que os reis vão reconhecê-lo, né? 49, verso 7, os reis o verão e os príncipes se levantarão e eles te adorarão. Ou seja, os reis e os príncipes vão se inclinar diante do Messias, daquele que luta com Deus e prevalece. Agora veja, pastor Júlio e pastor Hernani, né? Quando o povo de Deus, né, também luta com Deus e prevalece, e cumpre toda a vontade de Deus, os reis também vão se inclinar perante eles. Bem, não é isso que acontece com José no Egito? Perfeito. E o rei diz, olha, tem pessoa melhor do que esta, né? E aí depois, o Nabucodonosor, Daniel, né, ele vai e diz, me diga o que que Deus está dizendo, né? E ele exalta Daniel. Depois o próprio Belsazar também reconhece Daniel. Então, o Messias é a pessoa, né, é a personalidade, a figura que faz toda a vontade de Deus, que luta com Deus e prevalece. Mas o próprio povo de Deus também pode ter um pouco dessa experiência. E se nós, né, contra as dificuldades, as provações, a enfermidade, né, também lutamos com Deus, a gente pode prevalecer e as pessoas vão reconhecer. Mesmo os príncipes e os reis poderão reconhecer e louvar o servo de Deus. Que como Jesus, né, cumpre toda a vontade dele. Pastor Dornelis, o senhor colocou algo bem interessante no começo da sua fala, quando o senhor colocou que aqui nesse bloco novo de 40 até 53, vem falando desse servo, né? E nós temos o famoso texto conhecido como o texto do servo sofredor. É interessante que esse servo, que é o Messias, que é Cristo, ele também enfrenta lutas, ele também enfrenta dificuldades, ao ponto de ser chamado de sofredor e ele vence. Ou seja, nós hoje também não temos desculpas para não lutar com Deus, como o senhor disse, e não buscar essa vitória, né? Nós sabemos que o contexto é um pouco diferente, estamos num contexto de pecado, Jesus nunca pecou, apesar de ter vindo ao mundo com 4 mil anos de pecado, mas ele é o nosso exemplo, não é verdade? Nós aqui, Pastor Júlio, nós três, né, e todos os nossos amigos que estão conosco, nos assistindo, temos muito a aprender com a fé de Israel. Veja, vamos lembrar os três rapazes em Babilônia, né? Eles estavam lá sob uma opressão, e aí vem o decreto de morte, se vocês não adorarem a imagem, serão lançados na fornalha ardente, né? Eles dizem assim, olha, nós servimos a Deus e se Ele quiser, Ele nos livra. Aí eles dizem, mas se Ele decidir não nos livrar, nem assim, nós vamos contrariá-Lo. Nem assim vamos adorar a imagem. Mesmo assim, vamos continuar com Ele, né? Veja, aí está a fé do israelita, né? Do verdadeiro Israel. Ele não espera a boa condição para ser um servo fiel de Deus. Na opressão, Ele permanece fiel e aceita esta opressão. Então, o Messias é o nosso exemplo máximo nisso, porque Ele não merecia nada do que passou, mas Ele é abnegado, né? Ele renuncia a si mesmo e aceita a situação de prova, né? Sobre si, mesmo não merecendo. E nós hoje, eu falei, nós três aqui e você que está conosco, nós não sabemos o que é sofrimento. Nós não sofremos. O mundo já sofreu muito mais do que no nosso tempo. O coronavírus, né? Tem trazido sofrimento a muitas pessoas, mas há situações na história muito piores do que esta. E as pessoas estão lamentando, estão se descabelando, né? Porque elas não sabem o que é sofrimento e não aceitam o sofrimento. Lembremos-nos de Jó. Olha a situação de Jó. Ele também não merecia. E aí, nesse ponto, ele prefigura o Messias. Ele sofre abnegadamente. E aí, com o sofrimento, ele aprende. E no sofrimento, ele luta com Deus e vence. Então, a gente tem de aprender nisto e ter força, né? Diante da opressão, da perseguição, do sofrimento, da prova, né? E nessas circunstâncias, lutarmos com Deus. De forma abnegada. E aí, venceremos pela graça do Senhor. O pastor Dornelis comentou algo que eu achei muito legal. A nossa geração precisa aprender muito isso, sabe? Na fala dos três hebreus. Quando a dificuldade está sobre eles e eles não estão pedindo para Deus facilitar a vida deles. É interessante no diálogo que eles não citam assim, Senhor, faça alguma coisa. Não. Eles falam com Nabucodonosor. Se Deus quiser, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele não livra. E se Ele não quiser livrar, a gente não vai transgredir do mesmo jeito. É para o nosso amigo Daniel capítulo 3, né? Isso mesmo. Está essa narrativa toda. Então, nós encontramos ali, eles não estão ali com medo do sofrimento, com medo da dor, pensando assim, o que Deus vai fazer para me livrar para eu continuar fiel? Não. Eles estão falando assim, olha, não importa o que aconteça, eu vou continuar fiel. E hoje nós encontramos tanta gente vendendo sua fidelidade por uma doença. Eu conheci, infelizmente... Por causa de uma doença. Isso, por causa de uma doença. Obrigado. Eu conheci um líder que no final da vida dele, ele saiu procurando cura em tudo quanto foi igreja. Porque ele não aceitava que estava morrendo no final de uma doença comum. Porque, infelizmente, temos uma pregação, o pastor Dornelis, o pastor Júlio, que é manca. Nós dizemos para o professor assim, olha, vem para Cristo que vai dar tudo certo na sua vida. A teologia da prosperidade. Isso mesmo. Transvestida de conversão. Exatamente. Então, vem que vai dar tudo certo, sua vida financeira vai melhorar. Quando, na verdade, não. Tem gente que vem para Cristo, ele perde a empresa, ele perde o emprego, ele perde o carro, ele perde o status, mas ele ganha a salvação. Ganha a salvação. E as pessoas hoje estão preocupadas com a aparência, com o ter, com o acumular, esperam que Deus dê um jeitinho. Quando, na verdade, somos nós que temos que manter nossa fé. Quer Deus livre, quer não. E falando de sofrimento, pastor Dornelis, eu me lembro agora, na sua fala, e para você que está nos ouvindo em casa, essas lições na pessoa do Messias, do servo, são importantíssimas. Alguns por aí, em seus sermões, ou em suas publicações, pintam Cristo como um revolucionário, que pegou na espada e lutou contra a opressão inimiga, que pegou na lança e foi contra o reino de seus dias. Nós não vemos esse Cristo na Bíblia. Nós vemos um Cristo que condenava a hipocrisia dos líderes, mas que dizia aos seus seguidores, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Porque, a despeito de todo o sofrimento que nós temos nesse mundo, você que nos assiste, a despeito das injustiças que esse mundo apresenta, das doenças, a despeito de muitas vezes, você que talvez faz parte de uma minoria, uma classe social, uma cor de pele, talvez você pertence ao grupo de pessoas com deficiência, eu não sei. Nós olhamos para esse mundo e achamos que agora somos os revolucionários e Cristo fez assim e devemos nos rebelar, não. A Bíblia promete a resolução de todos esses problemas quando? quando esse Messias vier a terceira vez, não é? Vier de uma vez final a esse mundo. É, muito bem, pastor Júlio, então vamos frisar bem esse ponto, talvez um ponto prático para a gente terminar o ensino desta semana, né? Veja, o capítulo 49 falando do servo sofredor, aí no verso 4 diz assim, eu mesmo disse, então aí o próprio servo reconhece que ele enfraquece, ele duvida e diz, em vão tenho trabalhado, inútil e vãomente gastei as minhas forças. Porém, depois ele fala assim, todavia, o meu direito está perante o Senhor e a minha recompensa é perante o meu Deus. Então, quando Jesus estava no Getsemane, ele poderia pensar, e o diabo tentou trazer isso à mente dele, né? Eles não vão, eles não merecem o seu sacrifício, né? Você vai fazer em vão. Mas Jesus olhou para frente, né? E viu a grande multidão de salvos que a sua morte alcançaria, né? Redimiria. Então ele diz, a minha recompensa está perante o meu Deus. Então, a nossa recompensa, né? Por servir a Deus, não é daqui na Terra, não é reconhecimento das pessoas, dos seres humanos. É um reconhecimento, uma recompensa perante Deus. Se ele quiser recompensar e glorificar você aqui nessa Terra, ele fará. Mas se ele decide não fazer isso, nem por isso você seja infiel. Então, José é um exemplo para nós, ele vai, ele sofre no Egito e depois Deus o exalta, né? O Daniel é a mesma coisa, ele vai para a Babilônia, ele padece em Babilônia, mas Deus o exaltou. Mas também se Deus não o exaltasse, ele permaneceria fiel a si mesmo, porque ele não dependia da glória, né? Para ser fiel. Então aprendamos com José, com os três rapazes em Babilônia, Daniel 3, com o próprio Daniel e depois com o próprio Messias, que a nossa vida pertence a Deus. E o momento de recompensar as ações também é de Deus. E o que ele fizer é o melhor. E pegando, eu gosto desses paralelos, sabe, pastor? E isso é culpa sua, porque o Senhor me ensinou essas coisas, tá? José, ele foi humilhado e exaltado. Daniel, humilhado e exaltado. João Batista não. João Batista foi decapitado. Aquele profeta... É o que Jesus disse, né? Sim. Mas ele não viu. Não é isso? Não, não viu, mas verá. Isso, mas vai ver. E o maior deles, segundo o Cristo, né? Dos que nasceram de mulher. Sim, mas ele não viu isso. Exatamente. Não foi visitado por Cristo quando estava preso. Jesus visitou muitos outros e ele não. Então, aos olhos próprios, ele não foi reconhecido pelo Cristo. Quando você pega também aquele profeta que acaba mandou prender, ele falava a verdade, mas estava preso. E morreu de fome. Porque a casa não voltou depois daquela batalha para poder livrá-lo. E o Acabe disse que só era para soltá-lo quando ele voltasse. Morreu ali. Então, nem sempre seguir a Deus é sinônimo de vida boa nessa terra. E é importante, como é lido lá em Levíticos 26, aceitarmos a sina de Deus. Não é predestinação, mas é uma forma de Deus educar. Porque talvez, se ele fizesse o inverso, a pessoa exaltada se perderia. Muito bem. Pastor Hernani, Pastor Júlio, nosso tempo está terminando, mas... Não, fique à vontade. Pode trazer essas bênçãos a nós. Pastor Hernani acabou de levantar, né? Porque muitos de nós podemos ser servos de Deus, como a lição está ensinando, podemos sofrer e não viver o suficiente para ver a recompensa. Exatamente. Humanamente falando. porque pela fé nós visualizamos a recompensa. Veja, é isso que Hebreus 11, por exemplo, fala de Moisés, né? Então, fala pela fé... Hebreus 11, 23, né? Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado para os seus pais, né? Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. porquanto considerou o opróbio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Contemplava o galardão. De que forma? Ele não estava vendo, não. Ele contemplava pela fé. Então, para muitos servos de Deus, a experiência desta terra pode ser de sofrimento até o final. Mesmo assim, você pode contemplar pela fé a recompensa. Pastor, ele é certa. Eu fui tocado, eu posso falar com os nossos amigos agora? E eu quero falar para você que é uma... Eles te conhecem muito bem. Eu quero falar para você que é uma mãe, quem sabe a única convertida da família, vive uma vida correta, sofre as perseguições do diabo através da boca do marido e dos filhos. Se mantenha fiel. Talvez você em vida não veja a conversão dos seus, mas a eternidade vai revelar. Talvez eu fale aqui com o marido, que é o único convertido da família. Talvez eu fale aqui com o filho, você que por meio do clube de aventurezas, bravadores, jovens, aceitou a crise, foi batizado e é o único da sua família, não deixe de perseverar, não deixe de orar, não deixe de crer que a sua vida, o seu comportamento, a sua submissão pode fazer mais do que muitas vezes a sua rebelião a desistência da fé. Seja firme e com os olhos da fé, como o pastor Dornelis trouxe, veja a salvação da sua família e Deus, pela sua misericórdia e se for da vontade dele, vai causar toda essa transformação. Amém. Pastor Hernani, pastor Dornelis, muito obrigado por terem vindo aqui. De modo até antecipado, vocês já falaram as palavras finais aqui, os que estão nos ouvindo. Eu creio que podemos encerrar com essas palavras motivadoras do pastor Hernani e do pastor Vanderlei e ter certeza de que ser servo de Cristo é a melhor escolha que nós podemos fazer aqui nessa terra. Eu queria pedir que Deus abençoasse muito a vida de vocês, o ministério do pastor Hernani aqui na igreja do Unaspe, os sermões, as visitas, as atividades e que Deus abençoasse o pastor Dornelis no seu ministério do ensino, na faculdade de teologia, na pós-graduação, na área da escrita, produzindo materiais, que Deus realmente continue guiando vocês e foi muito bom ter vocês conosco. O pastor Hernani voltará mais uma vez, estará conosco aqui. O pastor Dornelis participou a segunda vez conosco neste trimestre, mas já está convidado, você, eu sei que quer que ele participe também para o próximo trimestre quando falaremos da aliança, viu pastor? Vamos ajeitar na agenda aí e eu queria pedir nesse momento que o pastor Hernani então fizesse uma oração final abençoando nós que aqui discutimos esses temas e quem está em casa, você que está nos ouvindo para que Deus abençoe você também para que você seja um servo fiel de Cristo. Amém? Pastor Hernani? Vamos orar. Bom Deus, ajuda no Senhor a não só saber, mas a praticar aquilo que hoje conversamos, que estudamos, não só nessa lição, mas também nas anteriores, nos trimestres anteriores, nas leituras anteriores. ajuda no Senhor a não apenas querer saber para mostrar que sabe, mas ajuda no Senhor com o conhecimento e entendimento praticar, mesmo que ninguém reconheça as obras das tuas mãos, a tua palavra. Grande Deus, abençoe o ministério de cada um de nós, abençoe cada amigo que nos ouve, que nos assiste e o ministério de cada sacerdote do lar. Abençoe a cada filho teu, abençoe a Senhor a cada um que é um convertido de coração circuncidado e deseja, Senhor, ter uma vida reta para contigo. Senhor, nos limpa das nossas impurezas e nos purifica, Senhor, dos nossos pecados. Ajuda-nos, nos livra, nos perdoa e nos salva. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E para você que nos acompanhou até aqui, siga os nossos canais nas redes sociais, Adventistas Brasil, Igreja do Unaspe. Ative as notificações para você ficar sabendo dos vídeos quando eles vão ao ar. Comente, compartilhe, WhatsApp, nas suas redes sociais esse tema tão maravilhoso da palavra de Deus do livro de Isaías. Nos vemos na próxima semana com mais um tema precioso e convidados especiais. Um abraço e até lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.